Algumas semanas atrás eu provei esses freeze dry candies e acabaram sobrando alguns aqui em casa de um sabor diferente. Então vamos ver se fica gostoso igual esse do vídeo. Vou aqui com o pacote que eu comprei e dá pra ver que não tá muito legal isso daqui não. Esse daqui é sabor de olhos, que é aquela balinha bem famosa dos Estados Unidos, só que dá pra ver pela embalagem que tá bem esquisito. A embalagem é totalmente vedada, dá pra ver que fica até estufado quando aperta, então não sei porque ficou desse jeito. Esse daqui tá muito bom. Aqui na frente tem o nome do produto e atrás as informações nutricionais com os bonequinhos dos dois que vêm. Bom, agora vamos abrir pra experimentar essa bagaça. Cara, eu realmente não sei porque fica o assunto, porque além de ter o plástico que protege, vem um velcro pra abrir. Aqui dá pra ver que tem o formato da bala, só que grudou tudo. Pelo que eu tô calculando aqui, devia ter umas sete barinhas aqui dentro, só que como eu tive que importar, custou mais de 200 reais. Dá pra ver que ainda tem um resto de crocança, então vamos experimentar logo antes que piore. Tô louco pra enfiar essa bola na boca, vamos ver aí. Hum, o sabor é bem gostoso, tá bom, só que não tá nada crocante e ele gruda bastante no dente. Outra forma é você ficar chupando as bolas que sobraram, só que eu não recomendo, porque a graça justamente é morder. Com mais de 3 milhões de visualizações, esse vídeo aqui ensina o jeito certo de você comer nerds, aquela balinhazinha. E vamos ver se funciona, porque teve tanta visualização, deve dar certo. Tô aqui com uma caixinha inteira de nerds. Se você for uma criança dos anos 2000, com certeza você via isso em filme e queria experimentar. Só pelo simples fato de que se você desliza pra um lado, é um sabor, e pro outro, é outro. Esse daqui é de melancia com cereja, e olha só, como que vem bonitinho. Uma estética aqui meio natalina, vamos provar assim normal. Só assim já é maravilhoso. Mas pra fazer do jeito certo, é claro, a gente vai precisar de mais ingredientes como essas gummies aqui. Vou colocar o ursinho sem cabeça e o sapo sem perna pra esquentar no micro-ondas por 3 minutos. Enquanto as balinhas vão lá derretendo, até pra ouvir o barulho do micro-ondas, eu vou colocar aqui na travessa os nerds igual no vídeo. Acho que deu um leve problema. Bom, vamos colocar assim mesmo desse jeito e bora ver se fica bom. O pano grudou, velho. Mano, olha isso, o pano grudou muito. Bom, apesar do trágico acidente com o nosso pano de prada ultra gás, deu certo, eu fiz a bola aqui de nerds e ficou bem dura. Tá na hora de experimentar, vou colocar na boca aqui. Cara, falar pra vocês que mordeia aqui é muito bom, bem crocante, mas deixa eu ver chupando a bola. Melhor ainda. Essa é uma das frutas mais inusitadas encontradas na face da terra e, segundo o Chef Otto, uma das mais cheirosas, na verdade, a mais cheirosa do Brasil. Bora ver se é assim mesmo. A gente chega em casa aqui com o nosso cupuaçu e isso daqui não é brincadeira. O tamanho dessa lapada. O negócio é tão gigante, parece até aquela capaça, cabaça, sei lá como é que fala do negócio do gara. Gosto do sorvete e cupuaçu, mas nunca tinha visto a fruta pessoalmente assim, a olho nu e é gigantesco. Olha o barulhinho. Parece babadeiro. Sem abrir já tem um cheiro muito gostoso, vamos ver como é que é por dentro. Vou enfiar a facona aqui mesmo. Vocês não tem ideia de como que é do... Isso... Eu tive que vir pra uma área aberta pra conseguir abrir e botar força maior. Acho que eu consegui abrir. O cheiro é sensacional. Agora tá explicado porque o Chef Otto falou que é a fruta mais cheirosa. Vamos dar uma mordidinha. O sabor não tem nada a ver com o sorvete, é meio amarguinho. Pelo tamanho da fruta não poderia ser diferente, é o tamanho da semente. O sabor de fato é meio azedo, mas o cheiro é realmente o melhor de todas as frutas.